E aí galera da InstaKillers, quem fala aqui hoje é o Eric049 e primeiro eu vou me desculpar aí por não ter tido vídeo, eu acho que já faz duas ou pelo menos uma semana, é que boa semana passada foi meu aniversário né, e eu tava tendo aula, hoje teve festa aqui, ontem teve festa aqui na minha casa, então não pude gravar vídeo de sexta, mas tá tudo nos campos agora, é, vai tudo voltar ao normal, e hoje eu vou ter um vídeo um pouquinho diferente né, esse foi o primeiro vídeo de zombies, que eu não tô fazendo do Mobild Dead, embora eu vou fazer ainda o vídeo do Escudo e da Hell's Redeemer, que eu ainda não esqueci dela, é, esse aqui é um vídeo que poucas pessoas fazem, por não ser muito interessante, mas eu vou fazer de qualquer jeito, quer dizer, eu já fiz né, vocês podem ver ali Eric049, mais uns, uns bagulho ali, e é um vídeo do Infected, Infected não, do, bom, desse modo aí que você é zumbi, que eu esqueci o nome totalmente, eu vou chamar ele de Infected, então é, espero que vocês gostem, e vamo lá. O som estava extremamente alto, ah, como vocês viram aí, eu pego o negócio primeiro né, é, o antídoto, e eu viro um humano, o esquema é só você, matar um humano, virar ele, e depois matar os zumbis, e ficar o, o maior tempo que você puder, e matar os, muitos zumbis, quando você for humano. Esse jogo aí, já tem uma lição de vida, que eu, comecei perdendo bastante, essa câmera aí que vocês viram, é minha, eu tava morrendo bastante no começo, depois no finalzinho só, quase acabando, comecei bem, e fiquei em primeiro lugar, então, hein, nunca desistam de nada. Bom, aí tem umas, parada né, um negócio, é você não ser idiota que nem eu, ficar camperando em um lugar ruim, e um negócio legal disso aí, que zumbi tem uma visão, termal, se dá pra ver o, moleque lá de longe. E também você pode pular no, na lava você fica queimado né, ó aquela parada ali. E aí, esse lugar aí é até um pouquinho bom de camperar, só que, o ruim é que, quando você tá trocando de arma, que é esse tipo de game, você mata uma pessoa, troca de arma, quando você troca de arma, é, é muito difícil, se tiver vindo dois zumbis, na hora de carregar a arma. Aí você vê aí, onde eu carreguei a outra, e, você vê que o zumbi, ele fica parado ali, eu não entendi, eu acho que eles estavam no grupo do Xbox, estavam fazendo alguma coisa, não sei, mas que eles dois ficaram parados ali, e, deu certo, porque na hora que eu taquei a granada, eles vieram, e não deu muito tempo de, carregar depois. Falei. A estratégia é você, ir pelos cantos, quando você é um zumbi, que aí vai, é, dar menos chance do cara atirar em você. Também não vacilar muito, quando você estiver carregando, não fica muito parado. Ó, pega esse maluco aí. Aí eu peguei o monkey bomb, como vocês podem ver, pensei que ia morrer aí, porque eu vi o zumbi vindo. E o legal é que eles, tentam correr pra você, acho que eles vão pra, bombinha no macaco. aí você viu aí, alguns zumbis devem ter pegado uma, é, um nuque, né, por isso que eu morri naquela hora. Isso é muito importante. mais uma vez, como eu disse, você vai pelos cantos, eles não, te pegam. Aí de novo, alguém pegou o, o nuque, na hora que eu virei o caim. Andando ali pra aproveitar. De novo o negócio dos cantos. É por mim que é sucesso. Então, aí eu pensei que eles iam fazer a mesma coisa de novo, então tá aqui a granada. Só que eles vieram bem mais rápido do que da última vez. Eu esqueci de ativar o negócio dos cantos. Aí eu, fui cagado a minha, só porque, tava tentando, Esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Eu acho que aí, no finalzinho, eu começo a ir bem. Por aí, eu não lembro. Ah, agora eu lembrei. Pensei que eu morrei aí. A bateria do meu celular tá acabando, já tá 5%. Filmar gasta bastante a bateria, pelo visto. Mas, tudo bem. Dá tempo ainda. Aí você viu que o cara usou a técnica que eu falei, ele veio por trás, meio pelo canto, assim. Então, pode usar aí que dá certo. Acho que aí eu vou bem de novo por uns, eu acho que eu mato dois de mim, não sei. Ou um só. Um. Então aí, vocês veem que eu acabei como o último cara vivo, e isso me deu um bônus, mas, sobretudo, eu venci de qualquer jeito ali, vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Até a próxima. E vejam a nossa página aí no Facebook, que eu vou deixar o link. Deem um curtinho aqui embaixo, que ajuda a notificação do canal. Se inscrevam pra receber mais vídeos. E deem um gostei também. Até a próxima. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho